Esses monumentos que retratam personagens, escravocratas, exploradores, devem ser retirados? Olha, eu sou muito cético em relação a isso, porque, primeiro, eu não acho que o fato do monumento existir seja prova de que a gente deve continuar concordando com o que eles faziam, levando-se em conta, inclusive, que eram pessoas do século XVI, XVII, Voltaire investiu em tráfego negreiro, Jean-Jacques Rousseau também, certo? É claro, não estou falando que eles eram o que faziam tráfego, eu acho essa questão um pouco complicada, sabe por quê? Porque se a gente olha em perspectiva histórica, por exemplo, quando o cristianismo tomou o poder no Mediterrâneo Oriental, certo? Incluindo a Grécia, os cristãos destruíram o patrimônio grego sob o argumento de que que eles eram depravados, eles acreditavam em deuses falsos, eles acreditavam que os homens todos eram iguais, por exemplo, como o cristianismo pregava que todos eram iguais, eles tinham escravos, inclusive, coisa que cristão depois acabou tendo. Inclusive, a minha leitura de escravidão, independente de temas raciais, é que a escravidão só não existe hoje, porque existem outros meios de produção econômica, porque se em algum momento a produção econômica entrasse em catástrofe, povos mais poderosos provavelmente iriam escravizar outros. Doutor Vecino. A destruição da memória histórica não significa corrigir erros do passado. O Talebã destruiu importantes monumentos históricos que foram criticados pelo mundo todo. Eu acho que tem duas questões aí. Uma questão é a questão da impunidade. Quer dizer, o patrimônio público destruído não pode passar por uma impunidade, tem que haver punição. E a segunda é que nós temos que discutir na sociedade o que fazer com essa memória. Quer mudar o nome das coisas? Vamos mudar o nome das coisas. Mas vamos contextualizar, eu acho que nós temos que criar um espaço para essa discussão. Então, essa sociedade, esses movimentos, tem que propor isso, vamos discutir. E aí a sociedade discute e tem que ter uma lei para votar essas coisas. Vamos à Câmara e vamos votar. Acho que esse que é o caminho mais adequado para o futuro.